TSE registra forte, o porte, restringe, perdão, o porte de armas em locais de votação nos dois turnos da eleição. E isso gerou uma grande polêmica, principalmente nos quartéis da Polícia Militar, em função do risco que os policiais podem correr. Você não vai poder portar arma de fogo até 100 metros do local de votação. Então, pergunto eu aos senhores, por exemplo, os policiais que votam em área de risco na Zona Norte do Rio de Janeiro, áreas dominadas por milícia e tráfico de drogas, o que devem fazer? Vão desarmados para o local de votação? Marco Antônio. Então, William, é uma questão complicada, né? Porque cria-se toda hora essa perspectiva, essa cultura de medo em torno de um ambiente eleitoral, com base numa premissa, uma premissa que eu considero equivocada, né? Ah, o ambiente está crispado, existe uma violência suspeita de grupos radicais no ar. E, na verdade, você não enxerga isso na prática, né? Existe e sempre existiu violência no Brasil. O Brasil é um país muito violento, mas me incomoda muito a posição de protagonista que a justiça eleitoral quer adotar no debate político partidário. A justiça sempre foi, até dentro de uma jurisprudência que foi construída ao longo da sua história, um ambiente de apenas correção de alguns excessos. Você tinha lá a intervenção de alguns ministros, no máximo, sobre temas eminentemente burocráticos. Hoje, o que incomoda e o que eu considero estranho é o fato de temas que são fora da alçada da justiça eleitoral acabarem se tornando, de uma certa forma, o tema prevalente, predominante dentro de uma postura que vai além da mera organização do ambiente político eleitoral. Existe uma narrativa por detrás dessa proibição. Você tem o porte de armas que existe. Aqui não é qualquer pessoa que tem o porte de armas, né? São pessoas que têm a credencial para isso, de acordo com a lei. E, ao mesmo tempo, uma postura dos juízes que parte de premissas que eu considero falsas. Então, é difícil reconhecer legitimidade de uma decisão que vai além, que parece que está querendo pregar alguma coisa em torno do debate político existente hoje no Brasil. Lembrando que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral também já falaram sobre a matéria discurso de ódio, propagação de fake news e atribuem a ela um grupo específico dentro do espectro político partidário e a gente sabe exatamente qual é. Grandini, os CACs já não podiam mesmo. Quem tem porte da Polícia Federal não pode, pelas regras próprias. Policiais militares já tinham regras. Agora, sobrou para as autoridades e policiais de folga. Você acha que isso compromete a segurança de um policial, principalmente policial operacional, que trabalha na repressão de crimes como crimes de milícia ou tráfico de drogas? Não de forma alguma. Até porque é um intervalo de tempo bastante curto. É um dia de eleição. Aliás, são menos de 24 horas corridas de eleição. Então, eu não vejo problema algum. Inclusive, nos Estados Unidos da América, berço do armamentismo, inclusive é um direito constitucional, o direito ao porte e à posse de arma de fogo, que o marco e a direita brasileira tanto defendem, é lá você não pode entrar com arma de fogo em diversos ambientes, como avião, como ambientes eleitorais. Então, se nos Estados Unidos, que é o berço do armamento civil da população, e inclusive é um direito constitucional, por que no Brasil, que nós já temos uma cultura do estatuto do desarmamento, nós temos lei federal para isso, por que nós haveríamos de ter em ambientes eleitorais e com qual finalidade essas armas de fogo seriam levadas? Então, eu não vejo problema algum. É evidente que policiais, a paisana, agentes e oficiais do Exército, da Força Aérea Brasileira, eles têm o porte, têm a posse, têm o direito de utilizar e têm o direito de andar e ir e vir com essa arma de fogo. Agora, no ambiente de uma escola, no ambiente no qual você irá depositar o seu voto, eu não vejo a necessidade, no dia eleitoral, de ter esse tipo de permissão, até porque, como eu bem disse, não é algo típico do Brasil. Grandini, mas nos Estados Unidos você tem grupos paramilitares, milicianos e tráfico de drogas dominando territórios, como nós temos aqui em algumas áreas no país? Não, sem sombra de dúvida. Nos Estados Unidos, é evidente que a lógica, a lógica é outra, que a gente tem um crime organizado totalmente distinto do que se tem nos Estados Unidos. Mas se você vai para Los Angeles, vai para Califórnia, vai para Nova York, vai para a própria Flórida, para grandes cidades, inclusive no centro-oeste americano, tem muita criminalidade, tem cartéis, sobretudo no sul dos Estados Unidos, tem uma série de grupos que agem de forma absolutamente à margem da lei, e eles funcionam e conseguem operacionalizar isso da mesma forma. Então, no Brasil, eu acredito que não tem... É evidente, existem algumas exceções, porque aqui, quando a gente pega algo nesse sentido, parece que é a regra, mas não, é a exceção. A gente tem algumas exceções na Zona Oeste, na Zona Norte do Rio, tem algumas poucas exceções aqui em São Paulo, que já tem uma cultura diferente, e nós nunca, nunca tivemos nenhum problema nesse sentido, mesmo na periferia de São Paulo. Então, essas exceções, Rio, no máximo, um ponto ou outro de São Paulo, não podem ser levadas em regra para Brasil, em termos de Brasil. Então, eu não vejo sentido lógico, e eu endosso, sim, a decisão, ao menos durante esse intervalo, durante esse período, durante o dia eleitoral. Marco Antônio? Não, o que me preocupa aqui nessa questão é muito simples. Não é o final da decisão em si, é o fundamento trazido por ela e o significado desse fundamento, para quem ele pretende atingir com o fundamento da decisão. Porque, de novo, a gente vê constantemente, e a pauta de hoje está cheia de assuntos relacionados a ativismo judiciário, a ativismo de ministros, ao protagonismo que vem sendo exercido pelo Poder Judiciário brasileiro, pelo seu órgão de cúpula, por meio do seu grande órgão de cúpula, o Supremo Tribunal Federal, o TSE vai na mesma toada. E o grande problema disso é como eles têm repercutido esse ativismo em decisões de caráter até mais burocráticos, de caráter até menor, como é isso que a gente tem falado. Quer dizer, não dá para aceitar essa questão que foi decidida agora e que a gente está debatendo, sobre uma perspectiva de violência simbólica, prevenção de uma violência que está por vir ou que pode vir em virtude da polarização. Isso até denota algo ruim da polarização em si. E a gente pode debater o que é polarização, pode debater se polarização é algo ruim ou pernicioso, como dá a entender a decisão do TSE. A gente tem visto que os elementos aí que constituem o cerne da decisão são muito fracos. Eles não param em pé. E para mim isso não justifica agentes que poderiam estar com a arma e que podem correr risco em virtude da ausência de arma, serem expostos a esse risco. Vamos ouvir os ministros. Uma, duas, três, dez, vinte, trinta vidas, não importa. A gente está falando sim da exposição de agentes que têm por dever funcional e a prerrogativa legal de carregarem a arma, independentemente de ser um período eleitoral ou não. Gera, essa é a questão, né? Existe uma desconfiança do TSE sobre os agentes? Marcos, vamos ouvir os ministros, já que você citou os ministros, vamos ouvir o Lewandowski primeiro e depois ouvimos Moraes e Carmem Lúcia. O que se refere, lembro, à presença de pessoas armadas nos locais de votação, convém ressaltar a seguinte disposição do Código Eleitoral. Artigo 141. A Força Armada conservar-se a cem metros, a cem metros da sessão eleitoral e não poderá aproximar-se do local de votação ou nele penetrar sem ordem do presidente da mesa. O Tribunal Superior Eleitoral não está afastando porte de arma de ninguém, mas o portar arma, que inclusive ocorre, por exemplo, e eu digo isso com a experiência de quem foi secretário de segurança pública, é por portaria do secretário de segurança pública não se pode portar arma em estádios, em futebol, por exemplo. Aeroporto. Aeroporto. Ninguém duvida que na hora que entra não pode mesmo, mesmo quem tem porte de arma não pode portá-la nesta condição. Em bancos, ao entrar, é a mesmíssima situação. Grandini, não deveríamos então criar estruturas para o cautelamento dessas armas, desses profissionais, cem metros antes, para que ele não deixe a sua arma em casa e chegue a um local seguro? Porque eu preciso garantir nesse raio de cem metros a segurança desse policial? Não, mas eu acho que não, porque foi justamente o que a ministra Carmen Lúcia bem disse. Nos Estados Unidos, na Europa, em diversas partes do mundo, é comum regra em bancos, em caixas, em lotéricas, em aeroportos, nos próprios aviões, evidentemente, obviamente, que não se possa portar. E as pessoas já entendem isso e já deixam, então, e já deixam a sua arma a sua arma guardada distante desses ambientes ou coloca, deposita, normalmente entrega para um oficial do governo que vai poder tratar dessa arma na entrada. Quando você sair do ambiente, você terá novamente. Então, cem metros, cem metros não é nada. Cem metros são dois quarteirões, no máximo. Então, eu não vejo problema algum nesse sentido. Inclusive, acredito que tanto o Alexandre quanto o ministro Lewandowski quanto a ministra Carmen Lúcia agem de forma bastante democrática em defesa das liberdades individuais nesse sentido. Porque ninguém, não é que um, dois, três, ninguém pode portar arma de fogo em escolas no dia da eleição e a cem metros dessas escolas. Então, eu acredito que seja uma medida bastante válida e bastante pertinente, sobretudo, no momento de profunda polarização. Ao contrário do Marco, eu lamento, lamento essa polarização, mas que é comum, nos Estados Unidos é comum, em diversos países, mesmo com um sistema pluripartidário, a polarização inevitavelmente acaba ocorrendo. Então, ela é comum, as pessoas têm lados e acabam escolhendo seus lados. Mas, eu acho triste que seja necessário a gente chegar nesse ponto. Mas, chegamos nesse ponto. Esse ponto existe e, suposto, a gente precisa, ao menos, delimitar algumas medidas de cautela, de precaução, a fim de que não haja nenhuma tragédia com nenhuma parte. Seja policial, seja civil, não importa. Marco, por favor, quem vai verificar a posse de armas se o mesário não tem poder de polícia? É, esse é o grande problema, né? São, de novo, regras burocráticas que são veiculadas de maneira impensada, de maneira totalmente impensada, que parte de uma premissa viciada, contaminada por essa presunção de que é perigoso, existem agentes públicos que têm porte de arma e temos que desconfiar deles. É sempre um princípio da desconfiança e aí, acho que o Leonardo partiu de outra base, né? Ele parte de uma premissa de desconfiança da pessoa que já tem o porte. E não dá para comparar com outros eventos, não dá para comparar com o avião, não dá para comparar com instâncias que já têm aí uma ordem burocrática estabelecida. Então, cria-se, de novo, uma narrativa, uma narrativa que é voltada sempre em detrimento de um determinado grupo político e essa questão da polarização, ela está mais do que posta, ela é hoje esgarçada, incentivada, empurrada pelo próprio Poder Judiciário. Eu nunca vi ministro do Supremo trabalhar tanto em prol da polarização, ativando todos os dias a militância do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, por meio de decisões teratológicas, decisões esdrúxulas, decisões inconstitucionais, agindo de maneira completamente inconstitucional. Então, de novo, é uma decisão que se você pegar o todo, se você compreender de maneira holística o cabedal de decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, fica muito claro de onde ela parte e onde ela quer chegar. Você pode falar para mim, Marco, o efeito prático dela pode ser indiferente, a gente nem vai lembrar desse debate ano que vem, mas ela está dentro de um contexto de desconfiança do cidadão, de invasão da privacidade, da intimidade do cidadão, é a mesma decisão, é o mesmo teor decisional de impedir o cidadão de levar o celular para a urna, quer dizer, o momento é seu, é uma intimidade sua, é uma privacidade sua, como você dispõe dela, fica a seu critério, porque senão a gente pode, a gente pode partir da premissa de que, ah, para a lisura do ambiente eleitoral, para defender determinado grupo de pessoas que podem ser hostilizadas, podem ser hostilizadas. O que está por trás disso, na verdade, é a preocupação com um suposto levante, golpe, ou algo parecido com isso? Não é uma mera medida de precaução, eu não entendo, inclusive, porque isso é tema para debate, porque é apenas uma medida de precaução, hoje nós temos um país extremamente polarizado, com uma polarização que foi, inclusive, alimentada e incentivada por forças políticas que elegeram o atual presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, e isso vem sendo um processo desde 2013, eu não sei se você que nos ouve e nos vê se recorda, mas nós tivemos em 2013 aquelas greves, aquelas manifestações, em 2014 a reeleição da presidenta Dilma, o Aécio não reconhece a legitimidade e o resultado das urnas, e aí questiona, e aí nós começamos a ter uma convulsão social que culmina em 2016, o impeachment da presidenta Dilma, a ascensão de Michel Temer, que minimamente é uma pessoa tanto quanto suspeita, com Eduardo Cunha presidindo, hoje aliado Jair Bolsonaro presidindo a Câmara dos Deputados, e hoje na ascensão da antipolítica, que de antipolítica não tem nada com um homem que há 27 anos era deputado federal e não fazia absolutamente nada. Então, todo esse processo e essa conjuntura histórica precisa ser analisada a fim de que nós entendamos por que se faz necessário esse tipo de medida neste momento. Não é algo antidemocrático, algo antiliberal, até porque eu bem disse que eu saiba que os Estados Unidos da América e a Europa não são exemplos de comunismo, de marxismo, de revolução. Então, apenas uma medida de precaução e uma medida bastante prática. Só em relação à questão da privacidade das urnas, eu não vejo por que como assim, privacidade das urnas. Não. Assim como aparelhos eletrônicos não devem ser e também tem uma decisão, a gente pode questionar, pode conversar em relação a isso, mas é proibido você tirar foto, você registrar o seu voto. Tem até vídeo, inclusive, de um cara portando uma arma de fogo e votando no candidato dele com uma arma de fogo. Então, esse tipo de coisa não cabe. Isso é a violentização da política brasileira e a gente não precisa disso. Marco Antônio, você acredita que essas decisões por trás disso tem a ver com essa possibilidade de levante, de golpe ou com essa teoria? Não, o Leonardo aqui ele está se mostrando um exímio projeto de ditador aqui. Ele está querendo subverter a ordem lógica das coisas até do ponto de vista interpretativo. Quando a gente estuda direito, você tem quatro métodos hermenêuticos aí, quatro sistemas diferentes de você interpretar a norma. E você tem lá o gramatical, o sistêmico, depois você vai para o histórico e teleológico. Então, ele está subvertendo. Ele está preferindo fazer uma análise histórica, teleológica da norma, tentando aferir qual é a finalidade da norma e esquecendo completamente o rol de direitos e garantias individuais que estão postos na Constituição e na legislação infraconstitucional. Então, no afã de fazer essa leitura histórica, ele pretende usar isso para justificar as transgressões completas e totais do judiciário hoje. E isso é terrível porque, de novo, a gente tem que colocar sim, dentro de uma escala, a intimidade, a privacidade, os seus direitos individuais acima de tudo. O Estado, ele existe para servir o cidadão, não o contrário. A gente não está aqui numa situação em que nós somos meros autômatos, pequenas entidades dentro de um sistema maior coletivista. não, o Estado, ele serve para proteger a nossa liberdade e os nossos direitos individuais, acima de tudo, acima de tudo. É para isso que está na Constituição no artigo 5º, não está em qualquer lugar. Logo depois que vem a organização do Estado, dos poderes, você tem os direitos individuais, eles vêm logo em seguida, antes de qualquer outro direito que se possa colocar ou de qualquer norma burocrática do TSE.